como obter renda com floresta em pré, em prol da biodiversidade, mecanismos para você obter receita sem desmatar. E aí a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é crédito de carbono. Aí vem um e-mail assim, puxa, eu tenho uma chacra, tenho cinco hectares, como que eu faço para ganhar dinheiro com crédito de carbono? Para a pessoa leiga, professor, como que o senhor costuma explicar o que é esse mercado de carbono que a gente precisaria entender um pouco? Eu tenho trabalhado na questão acadêmica já por um longo período de tempo, mas também com muitas ações concretas, muitos projetos já realizados. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no estado de Rondônia, que existem áreas que foram desmatadas, inclusive nas áreas de preservação permanente e na reserva legal. Nós temos desenvolvido projetos de restauração florestal lá, e esses projetos, numa escala que possa ser compatível com as demandas do mercado, as árvores crescem e podem, então, gerar, assim, carbono estocado nos galhos, nas folhas, nas raízes, no tronco e assim por diante. E esse carbono que sai da atmosfera para na árvore, ele pode gerar, então, um ativo ambiental, que é o crédito de carbono. Mas isso precisa ser mensurado, precisa ser monitorado, e, antes de tudo, precisa ser aderido, aderente a um mercado de carbono. Quem compra esses créditos de carbono são países e empresas que têm metas de emissão, sejam obrigatórias por algum tratado internacional, como o protocolo de que o Acordo de Paris, ou voluntariamente. Organizações ISD, as empresas todas, principalmente as grandes corporações, estão todas em busca de compensar, de neutralizar, e até o que tem se chamado net zero, a sua neutralidade líquida total. Então, nesse sentido, o reflorestamento, ou a conservação de florestas, ou ainda outros tipos de projetos, esses projetos de energia, de resíduos, de indústrias, não é só no meio rural, nem só no meio florestal. Mas hoje está muito forte o chamado RET, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, que é deixar a floresta em pé, não desmatar e ganhar crédito de carbono por isso. Mas e aí, por exemplo, o rapazinho que tem uma chacra, um sítio, 10 hectares, 20 hectares, ele mantém aquele excedente de floresta em pé, né? Porque também tem isso, né? Falar, ah, eu tenho, a minha floresta está na beira de rio. Uma floresta, por exemplo, que está na beira de rio, ela tem essa aptidão? Tem que considerar uma coisa que se chama de elegibilidade. Aquilo que é previsto e obrigatório por lei tem mais restrições. Inclusive, unidades de conservação têm dificuldade de se encaixar dentro do mercado. Mas as áreas excedentes, colocou muito bem, são potencialmente adicionais. Adicionais significa o que são além daquilo que é obrigatório, que é o necessário, digamos, pelos preceitos legais. Mas as áreas muito pequenas, é bom que se diga, áreas de 5 hectares, 10 hectares, essas áreas dificilmente, sozinhas, de um proprietário, digamos que eu tenha aqui uma chácara que eu herdei do meu avô. Eu tenho aqui 5 hectares de floresta. Como que eu recebo o meu crédito de carbono? Eu digo, para vocês, você não recebe. Não tem como. Você precisa fazer um projeto. Ah, mas o projeto é uma área muito pequena. Então, reúna-se com mais. Existem projetos que são agrupados, que fazem vários proprietários de um, para dar uma escala. Isso tem mudado. Até agora, o mercado de carbono é fato, e é uma crítica ao mercado, que ele beneficiou principalmente escalas maiores de projetos. E ainda não temos pequenos projetos com potencialidade. Mas essas áreas pequenas têm servido para a compensação de indústrias que fazem seus inventários, etc. Então, no mercado mais voluntário, essas áreas pequenas podem ser, sim, elegíveis. Mas, para o mercado internacional, até hoje, áreas maiores, diversos hectares. Não é uma área tão pequena assim, até porque é difícil a gestão, é difícil a quantificação e pagar, principalmente, os custos. Porque todo projeto, para ter crédito de carbono, você precisa fazer um projeto. Esses projetos não são gratuitos. Eles têm um custo. Tem que fazer inventário, florestal. Tem que fazer quantificação, tem que fazer modelagem. Enfim, tem que registrar o projeto. Tem uma série de custos. Hoje, as áreas médias, as grandes, são mais factíveis. E as pequenas têm que se agrupar. Para ter uma viabilidade, um número mínimo, assim, de área. Uma área, digamos assim, para pensar num projeto de conservação florestal, eu diria para cima de mil hectares. Mil, dois mil hectares. São áreas já expressivas. E para áreas de florestamento, quem sabe 300, 400, 500 hectares, poderiam ser também possíveis. Então, áreas de reflorestamento, que têm essa dimensão, são mais fáceis. As áreas de conservação têm que ser maiores, porque elas são calculadas com base na taxa histórica de desmatamento. Se é uma região que tem uma área muito pequena de floresta, e as taxas históricas de desmatamento são muito baixas, o projeto também vai gerar pouco crédito de carbono. É importante fazer uma análise prévia da área antes de tomar uma decisão. Às vezes, as pessoas se iludem. Ah, eu tenho direito ao meu crédito de carbono. Eu sempre costumo dizer, não é um direito adquirido. Você tem que elaborar um projeto, transformar a sua floresta, o seu carbono num produto, embalar, qualificar isso, para poder colocar no mercado. Caso contrário, às vezes, é muito mito. E eu estou aqui também para desmistificar certas coisas que aparecem, às vezes, na mente das pessoas. Você precisa, então, avaliar um histórico. Por exemplo, se você está num lugar onde, historicamente, não tem desmatamento, não tem nada, esse carbono não é, digamos assim, tão valorizado? Exatamente. O que são áreas boas para projetos RED? Projetos de flores nativos, né? Conservação Florestal. São áreas grandes, na Amazônia, de preferência, e próximo de focos de desmatamento. E mais pressão ela tem, mais carbono ela tem, mais crédito de carbono ela gera. Pode ser no Cerrado? Pode ser também. No Cerrado tem uma taxa histórica de desmatamento alta, só que tem menos carbono estocado na vegetação. Ah, poderia ser na Caatinga ou na Amazônia? Pode, mas é menos. Agora, projetos de reflorestamento, de plantios florestais, pode ser em qualquer lugar. Pode ser de qualquer natureza, qual plantio, ou plantio sejam comerciais, ou de restauração florestal, principalmente os de restauração, que tem mais valor no mercado. Pode ter qualquer escala, mas, normalmente, assim, também tem que ter uma área mínima, aí, dos 500 hectares. Caso contrário, os custos são mais... Nossa, mas eu não penso, você restaurar 300, 400 hectares, é muito caro. Vale o investimento, no longo prazo, para carbono, professor? Obviamente, um plantio florestal, seja mais simples ou mais sofisticado, sob vários aspectos subculturais, ele pode custar aí... A terra tem o seu custo, e toda a técnica, todas as operações, tem um custo alto. Eu diria, normalmente, nos dias de hoje, apenas com o carbono, não se paga um projeto de restauração florestal de reflorestamento. Então, ele é um complemento, ele é algo a mais. Mas, isso depende muito do preço do crédito que agulam. Os preços variam, historicamente, por volta de 5 a 15 dólares, uma média de 10 dólares. Mas, hoje em dia, já está se pagando, por exemplo, 20 dólares. E se diz que os projetos de reflorestamento podem chegar a valer 50, 70 dólares. Daí, as coisas mudam de figura. 50 dólares por tonelada. Por tonelada de CO2, não é por hectare. Por tonelada de CO2. E um hectare pode ter aí 10, 12, 15 toneladas de CO2 por ano. Então, claro, depende do que se planta. Depende de onde se planta. Depende de certos fatores. Mas, por exemplo, para conservar áreas na Amazônia, você tem aí uma média de 1 a 5 toneladas de CO2 equivalente por ano. E cada tonelada de CO2 é um crédito de carbono. O vulgo crédito de carbono. E esses créditos de carbono valem, por volta, vamos colocar um número genérico, 10 dólares por tonelada por ano, por hectare. Um projeto dessa magnitude pode ter 30. E a pessoa que tem a área ela ganha por ano esse crédito? As validações, verificações, certificações podem ser feitas anualmente. Normalmente, são feitas anualmente. Mas, se você não tiver uma grande quantidade de créditos, melhor você deixar para 2, 3 anos fazer as aferições, as métricas. Porque, toda vez que você vai fazer uma certificação para o seu projeto, você tem que pagar para uma entidade de terceira parte. Então, se você tem pouco, é melhor não fazer isso. Mas, se você tiver uma quantidade boa, você pode fazer a certificação todo ano e oferir receita anualmente. que você tem que pagar.